Existe alguns protocolos específicos da medicina oriental para o tratamento de fertilidade? Então, assim, cada semana a gente utiliza pontos diferentes com propósitos diferentes. Então, numa semana que ela está menstruada, por exemplo, a acupuntura tem a função de equilibrar esse fluxo menstrual, equilibrar sintomas de TPM, equilibrar a parte hormonal ou emocional que a paciente chega. Depois dessa fase, a acupuntura vai auxiliar na limpeza do útero. Então, a gente diz que depois da menstruação o INDI-RIN cai, ou seja, os hormônios estão mais baixos. Então, para estimular o estrógeno, crescimento de folículo. Daí, no meio do ciclo, a acupuntura tem o objetivo de estimular a ovulação. Então, a gente começa a preparar o endométrio também. E aí, cada semana a gente vai atuar de uma forma para equilibrar todo o ciclo da mulher. Então, tem um protocolo de pontos específicos para cada semana. Por isso, é tão importante a mulher vir sem faltar a cada semana do ciclo. Antes, idealmente antes, idealmente nos três meses. Sim. Mas também, se às vezes chegamos um pouco mais perto, ou às vezes nem deu três meses, também ajuda. Quais são os outros benefícios que a acupuntura pode trazer? Além desses que você acabou de explicar, aqueles benefícios gerais que podemos obter da acupuntura também. Então, a acupuntura, doutora, de uma maneira geral, ela vai equilibrar o físico e o emocional do paciente. Então, eu costumo dizer que a acupuntura vai preparar a casinha do bebê, né? O endométrio, a parte de equilíbrio emocional dessa mulher, a parte de equilíbrio do ciclo menstrual, equilíbrio hormonal. Aumentar a vitalidade dos gametas, né? Tanto a gente fala dos óvulos, tudo, mas a gente também, a acupuntura também atua nos homens. Aumentando a vitalidade do esperma. Enfim, a gente vai equilibrar essa mulher pra receber, por exemplo, o tratamento, a transferência do embrião, estar o máximo possível equilibrada. E a acupuntura mostra aí um aumento, um sucesso maior, né? Um auxílio aí do tratamento convencional, né? Existem trabalhos científicos disto. Você comentou com a gente que a OMS já considerou ela significativa pra melhorar em certas doenças, incluindo a fertilidade. Você lembra de algum trabalho científico, alguma técnica pontual que a gente possa pensar em utilizar ela, por exemplo? Sim, existe um protocolo bastante usado aí pelos acupunturistas que trabalham com fertilidade. Eu gosto bastante desse trabalho que foi feito em 2002 por Paulos. O protocolo dele diz que a acupuntura, ela sempre beneficia o tratamento, mas principalmente importante no dia da transferência do embrião. Então, no dia da transferência, é muito importante. Então, pelo menos 24 horas antes de fazer a acupuntura, pra estimular a endometria, aumentar a circulação. E logo após a transferência do embrião, pra melhorar a anidação, né? O colar do embrião no útero. Então, esse protocolo é bastante utilizado. Esse estudo mostrou que o índice de implantação aumenta, e o sucesso da gravidez é mais efetivo aí. Enfim, e a gente fala assim, é que a maioria das mulheres, depois que fazem a transferência do embrião, somem. E não, elas devem, depois do beta-HCG positivo, elas devem voltar a fazer pelo menos 3 meses de acupuntura a mais. Elas podem fazer a gravidez inteira, enfim. Mas pelo menos 3 meses de acupuntura a mais, principalmente as mulheres que tiveram abortos antes, pra fortalecer aí essa gravidez. Melissa, e justo agora, a última pergunta que está aqui diz, a acupuntura ajuda a trazer o normal à casinha do bebê, após o parto? A gente começou falando desde 3 meses antes do tratamento, durante o tratamento, semana a semana, véspera da transferência, depois da transferência, e continuar todas as semanas. O que a pergunta aqui, a acupuntura ajuda a trazer o normal também ao útero? Sim, existem pontos específicos que a gente utiliza pra retração do útero, né? Pra voltar todos os órgãos no lugar. A gente fala que é ponto de baço-pâncreas, porque o baço, ele ajuda os órgãos a ficarem no lugar, segundo a medicina oriental. Então, esses pontos auxiliam muito, muito, muito a mulher queira voltar com o corpinho em ordem novamente, e o útero na sua posição normal novamente. Então, podemos dizer que a acupuntura pode ser utilizada tranquilamente durante, antes, durante o tratamento de fertilidade, durante a gravidez, também, sem problema nenhum, e com benefícios também. Pois, o bebê também. Bebês que choram, bebês que não dormem, então eu trato a mãe e o bebê já. Eu trato o bebezinho lá na barriga dela, as grávidas também podem e devem fazer a acupuntura até o final da gestação, porque tem muita grávida que tem várias alterações, não precisa parar depois que engravidou, não. Tem que, pode continuar. Nós falamos antes com a Melissa, a gente discutiu bastante, discutimos até o aumento da taxa de gravidez. O aumento da taxa de gravidez, Melissa me comentou mais cedo, de que alguns trabalhos falam de 15%, 20%, 25%. A gente tem que entender que o aumento é muito difícil de realmente avaliar. Sim, teremos uma, eu acredito que teremos uma melhor, mas não é necessariamente, talvez, quando nós estamos no limite, né, na nossa idade, por exemplo, tudo vai nos ajudar a conseguir uma gravidez. não necessariamente que se eu tenho 2% de taxa de gravidez aos 45, 46 anos, com meus óculos próprios, irei para 27%, né? Sim. Então, em geral, acredito que todas as pacientes vão ter benefícios, os trabalhos científicos demonstram umas porcentagens muito, muito empolgantes, realmente, para a gente aproveitar da acupuntura. A evidência científica é muito importante, não cheguei a avaliar todos os resultados, mas temos que saber que a evidência diz que sim, a acupuntura aumenta a taxa de gravidez, sempre útil, mas também não podemos nos segurar e dizer, ah, eu vou fazer isso e terei 30% a mais. Existem muitas coisas que também aumentam, né? Mas a gente tem que cuidar do global. É importante dizer, assim, para as pacientes que não é uma técnica milagrosa, né? Na verdade, assim, a gente tem o esforço da paciente da alimentação, da respiração, enfim, do exercício físico. Então, assim, obviamente, a acupuntura auxilia aí de 15% a 20%, a maioria dos trabalhos falam disso, de 15% a 20% de sucesso mais com a acupuntura, mas elas também têm que ter conscientização que também não é nada milagroso, enfim. A gente tem sucesso, mas tudo trabalhando em conjunto, né? Esse ponto foi muito importante que você falou, de trabalhar em conjunto. Muitas vezes eu vejo até em algum tipo de terapias ou às vezes com algumas propostas que não são tradicionais, ou seja, alternativas, que a mulher, por exemplo, escolhe fazer o tratamento alternativo e abandona o tratamento da medicina ocidental. Onde nós começamos, talvez, no final, perder um pouco de taxa de gravidez por causa do tempo. Então, nós sempre com a acupuntura trabalhamos em conjunto. Com a nutrição, trabalhamos em conjunto. Então, isso é uma mensagem muito importante para elas. São complementares da medicina tradicional chinesa com a medicina ocidental. E não é que vamos 100% para o ocidental e não completarei nada. Olha, se nós temos as trompas obstruídas, nós não vamos conseguir gravidez. Se eu não estou ovulando, talvez a medicina chinesa possa, mas são casos nos quais até o teu médico vai te orientar. Olha, existe possibilidade de gravidez natural. Aí sim, a gente investe mais em uma ou outra terapia. Mas é sempre importante o médico também, ele ter a acupuntura como uma ferramenta. Ter na cabeça dele essa ferramenta. É importante o diagnóstico médico também, porque muitas mulheres me procuram sem diagnóstico, sem nada. Então, assim, obviamente a gente faz o diagnóstico pela língua, pelo pulso, mas se a gente tem tecnologia para fazer avaliações físicas, então não precisa a gente trabalhar em conjunto, como eu disse, né? Então, eu encaminho as pacientes para os médicos, né? E aí sim, a gente traça um planinho de tratamento pela acupuntura. Quando começa o tratamento? Antes ou depois das injeções? Na verdade, assim, você pode começar o tratamento no meio do tratamento ocidental ou antes, não influencia isso. Ou então falar, eu vou fazer só três meses de acupuntura, eu vou parar e vou começar o tratamento ocidental. Não, você pode começar em qualquer momento o tratamento com acupuntura. Um não atrapalha o outro, vamos dizer assim. O ideal talvez seria começar a ter a primeira consulta, tanto com o ginecologista ou com o especialista em fertilidade, porque em geral a paciente demora um, dois ou três meses, né? Porque vai ter exames, diagnóstico e tudo isso. Então, muito interessante. E aqui nos perguntam, a acupuntura pode ser associada a outra terapia como reiki ou um atrapalha o outro? Não, ela potencializa até, né? A parte de reiki, a manipulação energética, enfim, até potencializa o efeito da acupuntura, né? Não tem problema. Eu sempre falo para as minhas pacientes, menos é mais. Quanto mais estímulo no corpo, mais o corpo fica. Então, assim, faça. Se pegou para fazer acupuntura, faça acupuntura. Se pegou para fazer reiki, faça rei. Não fique estimulando o corpo de várias formas. Uma das coisas, por exemplo, um dos pontos importantes também, quando você fala não fique estimulando de várias formas, existe alguns casos nos quais, por exemplo, uma estimulação com acupuntura para uma mulher que tem falta de ovulação, por um excesso de folículos, como são mulheres novas com ovário policístico, pode ser contraproducente numa paciente que tem baixíssima reserva ovariana com FSH muito alto. Por quê? Na paciente que tem ovário policístico, a gente precisa estimular o FSH. Sim. Porque ela tem um desequilíbrio desse hormonal. Então, não é igual. E quando a gente tem essa comunicação, até a Melissa uma vez me visitou com uma paciente que tinha, a gente conversou. Então, essa comunicação entre os dois profissionais também é muito interessante. Quantas sessões por mês é o ideal durante o tratamento de fertilização? Então, vai depender de diagnóstico médico, vai depender da avaliação do acupunturista, língua pulso, mas, em geral, a gente fala pelo menos uma vez por semana. Acupuntura, aí, um mês e meio a três meses, né? Mas, uma ou duas vezes por semana. Exato. Diríamos que não tem limite. A acupuntura não tem limite. Quanto mais, na verdade, quanto mais sessões, mais tempo, é os maiores resultados. É na China, é feito, nos dois hospitais que eu passei, é feito todos os dias, doutor. No mesmo horário, a mulher vai e faz acupuntura. Porque eles acreditam que estimular no mesmo horário, todos os dias, o corpo responde de uma forma bem mais rápida. Aqui no Brasil, por questões financeiras, enfim, não tem como fazer todos os dias no mesmo horário, mas, obviamente, quanto mais estímulo da acupuntura, melhor. Quem tem ovário policístico, também faz acupuntura? Ajuda, por exemplo, uma mulher que tem ovário policístico, que as trompas estão normais, ou seja, não tem um impedimento físico, o marido tem semen normal e ela não ovula. Sim, a acupuntura, ela vai atuar, o ovário policístico, na verdade, tem aí uma dificuldade de angue, de rim, que a gente fala, tem a parte de mucosidade, que também, então a acupuntura vai auxiliar toda nessa parte de estímulo, de equilíbrio hormonal, enfim, de fazer esse ovário funcionar de forma adequada. Se faz mais uma pergunta que temos aqui, esse método funciona para quem tem trompas obstruídas? Não, na verdade, tem que procurar um médico, na verdade, assim, todo estímulo é bem-vindo para o organismo, né? Obviamente que a gente vai equilibrar, mas tem uma alteração de yang, que é da função, então, a medicina oriental, ela não tem como desobstruir essa trompa, por exemplo, mas ela vai estimular com a parte hormonal, liberação de substâncias anti-inflamatórias, enfim. Na verdade, a acupuntura sim ajuda no bem-estar geral, ajuda nas chances de gravidez, mas essas chances vão ter que chegar com a ajuda de uma fertilização in vitro, provavelmente, se as trompas estão obstruídas, que é o método que consegue pular, diríamos, na fertilização as trompas. Então, ajuda como complemento da fertilização in vitro. Tchau. 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 Tchau.